Bom dia a todas e a todos. Gostaria de inicialmente agradecer o convite do CREES, Rio de Janeiro, do CEFES. E como as minhas antecessoras, mais do que agradecer, enfatizar a importância desse seminário nacional, tendo em vista o grande desafio, o dia de ontem nos apontou que temos a conquista dos marcos regulatórios da assistência social, com a PNES, com as suas, mas temos imensos desafios frente às contradições inerentes à sociedade e o rebatimento disso na política de assistência. A própria Simona Buikerque, que estava representando o MDS naquela mesa, com coragem, clareza e ética, apresentou, a partir do olhar do próprio MDS, uma série de senões, uma série de desafios que temos que enfrentar e perdiu, certamente, a partir do lugar do gestor, de forma muito clara, a colaboração de nós que estamos na implementação e nas entidades. Eu acho que esse é um desafio posto a todos nós. E, portanto, no meu ponto de vista, esse seminário vai colaborar de forma, saímos aqui, com uma agenda ampla para aprimoramento da política, para enfrentamento das contradições que a permitem. Dito isso, eu queria dizer que eu não sou uma estudiosa da temática da família nem de gênero, mas entendo e ressalto a importância de nós, assistentes sociais, não só assistentes sociais, os trabalhadores da política de assistência, de se voltarem para o estudo teórico, buscando desmistificar uma realidade que, tradicionalmente, às vezes, encontra-se incorporada à nossa prática profissional. Eu gostaria um pouco do lugar que eu estou falando. Eu sou uma assistente social há 21 anos, vou fazer 22, breve, inserida na política de assistência do município do Rio de Janeiro. Por tal, por ser de longa data a minha intervenção aqui na área, já passei por diferentes gestores, por diferentes concepções de política de assistência social. E, certamente, nós, assistentes sociais dessa secretaria, junto com os demais trabalhadores, conseguimos, ao longo dessa história, construir algumas estratégias de enfrentamento. Eu não quero polonizar com o caso do Rio de Janeiro, mas é daqui que eu falo, é daqui que a minha extensão profissional, é daqui que eu me reatualizo, me confronto como profissional e com a política, portanto, é deste lugar que eu tenho que falar. Surpreendentemente, nesse longo desses anos, em que alguns dos profissionais de ali inseridos foram efetivamente protagonistas na construção da loja. Eu lembro, não sei se a Angela Vasconcelos está aí, que eu encontrei ontem, na metadinha da década de 80, estávamos lá fugindo e criando estratégias mentirosas para comparecermos a alguns municípios deste país para discutir a importância da Constituição da loja. Íamos escondidas, porque a nós não era permitido, enquanto atores profissionais, atores políticos, que questionavam a forma que a política estava sendo, nos refadavam na Constituição de 88 e achavam imprescindível esse diálogo nacionalmente. E íamos, naquele momento, escondidinhas para tentar colaborar a partir de um lugar profissional no diálogo da Constituição da loja. Então, pensar a recente experiência de gestão da Secretaria Municipal de Assistência nos coloca um impacto e um desafio muito grande. Durante esses anos todos, núcleos de resistência foram construídos. Infelizmente, na última gestão, isso não ocorreu. Contraditoriamente, o momento que estava sendo implantado, a política que muitos de nós batalhou nas nossas entidades, nos espaços de movimentos sociais, estávamos imobilizados. A minha percepção, posso estar equivocada, que a forma como o gestor implementou e entendeu a política de assistência, um pouco colaborou com uma representação para o conjunto dos trabalhadores da assistência, de que aquela poderia ser a forma correta. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos também, aqui no Rio de Janeiro, trabalhar com essa desmistificação, através de pontuar questões pertinentes ao debate da política, para além da reclamação institucional enquanto trabalhadores. Não negando essa dimensão das condições de trabalho, mas também desmistificar essa representação que eu acho que ficou ali acertada no conjunto de mil, mil e duzentos profissionais de serviço social. Então, dito isso, eu gostaria de apontar algumas questões um pouco caminhando na linha que a professora Regina e Marlene trabalharam, e vou fazer alguns destaques e depois voltar meu olhar diretamente para a intervenção no CRAS. A questão de gênero e família é fundamental para o debate da Política Nacional de Assistência Social. Isso nos remete à necessidade de buscar entender a família na atualidade, visando superar aquelas concepções estereotipadas e naturalizadas de família e, muitas vezes, visões que culpabilizam os modos de vida da população empobrecida de nossa sociedade. A compreensão que se parte, eu acho que foi a tônica das falas anteriores, é que essa família, essa instituição social é historicamente marcada e ela se relaciona e tem sobre si reflexo da vida social mais ampla, na sua dimensão política, efetivamente, na sua dimensão econômica, na sua dimensão cultural e ideológica. Desta forma, os rebatimentos da dinâmica social sobre as famílias e, aí, a ênfase sobre as famílias pobres têm, no trato da política de assistência, muitas vezes, tradicionalmente, reforçado um lugar de criminalização dessas famílias ao serem responsabilizadas por sua condição de pobreza, por seus limites interrelacionais internos, pela dificuldade de superar dificuldades que, do ponto de vista exterior, parecem tão banais. Historicamente, as mulheres têm se colocado como representantes das famílias na busca de resposta às necessidades dos grupos domésticos, principalmente quando se trata de demandas e necessidades vinculadas à sua prólina. São as mulheres que vêm se responsabilizando por essa construção de resposta. Por outro lado, as próprias políticas vêm, historicamente, reforçando tal fenômeno, reforçando o lugar da mulher como responsável pelas necessidades sociais dos grupos familiares. assim, ao longo das contradições, superações que foram efetivamente vinculadas à assistência social, hoje, na PNAS, a centralidade da família está colocada, conforme já debatido aqui por minhas colegas de mim. É importante dizer que esta centralidade inerente à PNAS na família, certamente, significa a centralidade nas mulheres. Esta afirmativa, enquanto respaldo em alguns estudos, eu vou mencionar aqui, né, o estudo da professora Mirce Macedo, sobre quando ela faz a análise do antigo programa Boca Escola, que ela identifica em diferentes municípios que são as mulheres as titulares de recebimento daquele benefício. Em uma média de 96% a 100% de titularidade nas mulheres. Em relação ao programa Boca Família, Marlene já mencionou aqui, os dados apresentados pelo MDF em 2007, indicam a titularidade de 90,3% de mulheres frente à responsabilidade de receber e gerenciar, né, o benefício do Bolsa Família. Outro aspecto que precisa ser destacado na Organização Familiar Brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos, é a posição da mulher como chefe de família. Isso não é exclusivo dos centros urbanos, mas encontra-se efetivamente potencializado nas metrópoles nacionais. O fenômeno da feminilização, da responsabilidade pelos núcleos familiares, vem sendo apontado por alguns autores como derivado da associação de vários fatores, entre eles, as características específicas do mercado de trabalho, a demografia da população local e o peso de fatores culturais. Luísa Carvalho, ao estudar essa questão, indica e faz um recorte vinculando que na recessão presente nos anos 80, incidiu de forma mais aguda nas regiões melatropolitanas do país e nas atividades secundárias de predomínio da mão de obra masculina, ao mesmo tempo em que se observou o crescimento de famílias chefiadas por mulheres. Assim, essa concomitância nos possibilitou identificar, ela defende essa hipótese, a articulação entre mudanças na empregabilidade e aquelas ocorridas na organização familiar. Outro aspecto que podemos sinalizar, vincula-se à esfera da cultura, sobretudo no comportamento, sobretudo no tocante ao comportamento dos sexos, feitos aos compromissos de manutenção dos domicílios e da criação dos filhos. Eu acho que a Marlene já ressaltou isso de forma clara, objetiva e entusiástica, colocando essa dimensão da responsabilização das mulheres pelos núcleos familiares. Essa dimensão da cultura, essa identidade da mulher nesse lugar do cuidar, vem perpassando gerações e gerações. Se, por um lado, uma das características centrais do reordenamento familiar tem sido a postura de destaque da mulher em assumir com maior independência o controle de suas próprias decisões e vidas, de outro, esse fenômeno tem sido acompanhado pelo aumento da ausência masculina ou uma presença masculina apenas enquanto companheiro da mulher e não necessariamente enquanto um genitor da prole, enquanto um parceiro na organização daquele núcleo familiar. Embora esse novo padrão de organização familiar perpasse diferentes classes e segmentos sociais, observa-se uma correlação entre o conhecimento da representação feminina na organização dos núcleos familiares nas famílias submetidas a situações de maior pobreza e vulnerabilidade econômica, ou seja, a maioria da população brasileira. Outro comportamento percebido na sociedade brasileira nas últimas décadas, e principalmente também, vou fazer mais uma vez um foco nas grandes cidades, vincula-se à diminuição do número de componentes do núcleo familiar, que vai caracterizar um número reduzido de filhos. No meu estudo, na minha pesquisa de doutorado sobre violência urbana e religião e o impacto disso na política de assistência, eu estudei o programa PET, em determinados territórios. Efetivamente, houve uma redução significativa do número de componentes familiares e, dentre aqueles prontuários, foram 250 prontuários estudados naquele momento, 100% do representante das famílias eram as mulheres. Na maioria das vezes, não havia nem a coabitação de nenhum parceiro. Então, essa é uma característica que, embora perpasse, vamos dizer assim, a nação como um todo, tem nas grandes metrópoles uma visibilidade, uma potencialidade bastante grande. Bem, sabendo eu que as minhas companheiras seriam a responsabilidade de tratar a questão da família e a questão da discussão de gênero, eu agora, a partir dessa breve contextualização, vou um pouco trabalhar como que a política está sendo efetivada nos CRAS frente à questão da centralidade da família, se está sendo ou se não está sendo. Eu trabalho num CRAS que tem como território de abrangência, quem é daqui do Rio vai saber, mas quem não é, uma área de concentração da população urbana que pega parte do complexo de Manguinhos e o complexo de Jacaré e Jacarezinho e alguns bairros circundantes. Isso significa que nós estamos falando de uma situação de vida e história familiar de pessoas e segmentos populares que tiveram na história dessa cidade uma ocupação segregada e discriminada. Eu estou falando que o Rio de Janeiro, na sua história, na sua Constituição, teve um trato diferenciado com as populações e os trabalhadores pobres. A ocupação do território aqui sempre foi uma ocupação discriminada, marcada pelo lugar da não-cidadania. Então, ser morador de favela, sejam homens ou mulheres, negros ou brancos, significa que já tem a marca de não-sujeto, já tem a marca da discriminação. E é nesse espaço que a assistência está, é nesse espaço que o CRAS está atuando. E aí, a gente vai pensar a família de que forma, que família é essa? Será que nós, profissionais, será que na própria implementação da política, nós estamos oportunizando e também nos está sendo oportunizado entender essa dinâmica societal micro? Será que nós estamos conseguindo, a partir dos levantamentos, a partir das estatísticas que se referenciam àquele território, conseguir, a partir disso, iluminar um pouco o nosso olhar sobre aquela realidade? Tendo a dizer que não. Tendo a dizer que não, em decorrência da própria forma como a política se organizou, e também em decorrência daquele lugar imobilizado que os profissionais se colocaram. Eu não estou aqui culpabilizando os profissionais, eu estou aqui dizendo que as contradições inerentes à implementação da política no Rio de Janeiro teve uma tendência a imobilizar a ação profissional. E isso nós temos que enfrentar. Alguns nichos de resistência, na atualidade, existiram, mas muito pouco, muito fragilizados, e é necessário que a gente pegue esse touro pela unha, porque senão vai ficar complicado. Como que eu posso dizer, apesar, ontem foi muito trabalhado, o quanto é necessário ainda a alocação orçamentária para os serviços sócio-assistenciais, na medida que a ênfase ainda tem sido no orçamento para transferência de renda. Sem negar a transferência de renda, dada a realidade da nossa sociedade brasileira, no caso que eu estou olhando, do Rio de Janeiro, de uma escalada de trabalhadores fora do mercado formal, de trabalhadores cuja informalidade é precarizada aos treinos, cuja informalidade traz como possibilidade de autossustento daquele núcleo familiar uma per capita de 15 reais, para membros com seis pessoas. É desta realidade que eu estou falando, de trabalhadores que não têm acesso a nenhuma qualificação, de trabalhadores que, por seu lugar de moradia, já têm a tarja da discriminação, de trabalhadores que têm, talvez, a possibilidade de diálogo com a cidadania através da política de assistência. E essa responsabilidade está nas nossas mãos. E aí pensar, será que estamos olhando as famílias com essa forma desnaturalizada apenas? Ou estamos olhando a família a partir da concepção de direitos inerente à política ao sul? Eu acho que a gente precisa tentar entender isso na dinâmica da política de assistência aqui no Rio. Eu estou falando o exemplo do Rio, mas pode estar se dando em diferentes locais da federação. Uma outra questão é, quando olhamos para as famílias e olhamos especificamente para as mulheres que estão na organização desses núcleos familiares, muitas vezes olhamos a partir das normatizações inerentes aos programas e projetos. E vamos alicerçando a nossa ação profissional a partir daquilo que está normatizado. E aí jogamos a nossa criatividade, a nossa capacidade de entender as contradições, de enfrentar a realidade, leitura da realidade e buscar naquele próprio território possibilidade de articulação e junto à população que atendemos processos pedagógicos políticos mais emancipatórios, muitas vezes nos pautamos exclusivamente para as normatizações. O programa Bolsa Família tem sido o carro-chefe dos CRAIs deste município. E aí os trabalhadores se envolvem no cadastramento. Eu já soube que isso não é uma realidade nacional, que os cadastros não são feitos nos CRAIs de outras localidades, de outros municípios. Aqui efetivamente são feitos com todas as, vamos dizer assim, o alcance burocrático que eles têm, do controle disso e de o acompanhamento das condicionalidades. Eu não quero negar que o acompanhamento da condicionalidade, por si só, seja inibidor da condição de direitos. Muito pelo contrário. Mas a ação do CRAIs não pode ser só isso. Se nós entendermos que este é um momento, sim, e traduzir aquele acompanhamento que está previsto no programa para além do controle da saúde, do controle da educação, se ousarmos possibilitar que aquele espaço seja um espaço político-pedagógico, nós já vamos dar um avanço. Mas nós temos que fazer mais. Onde está a nossa articulação com a rede sócio-assistencial? Muitas de nós não conhecem a rede do seu território. Não conhecem. Precisamos ser provocadas ou estaremos brincando de implementar uma política que tem como pressuposto instalar a adesão a direitos sociais, a defesa dos direitos sociais. Nós temos que tornar a letra viva, a letra da lei viva, no sentido de dar materialidade a isso. Se não, vamos passar novamente de uma normativa institucional, de uma normativa de gestão. É necessário pintar com as cores da vida, da criatividade, essa relação de trabalho e esse olhar para os sujeitos sociais, atores com os quais nós trabalhamos. É nesse sentido que eu gostaria de dizer mais duas aspas. No Rio de Janeiro, dois outros elementos se colocam como fundamentais de movimento de desvendamento para que a ação da política seja qualificada. São eles, a questão da violência urbana, principalmente estou falando da ausência da política de segurança pública e da ênfase na organização do tráfico, principalmente de drogas e armas, que osculpa o território de moradia da população pobre. E aí, os sujeitos, os atores sociais com os quais nós estamos trabalhando, recebem mais uma criminalização, porque são identificados como de bandidos. E o braço de Estado que tem visibilidade nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, é o braço armado, é o braço policial. Muitas vezes, o CRAI precisa fazer frente a isso. Estou dizendo para ninguém que você clame em casa e aí, nessa louca polícia, enfrentar, não. Não é disso que eu estou falando. A ação do CRAI, ela tem que ter uma inserção de tal forma no território que não seja só o braço armado do Estado que tenha visibilidade nessas áreas de concentração da pobreza urbana. Precisamos ousar. Mas para ousar, precisamos conhecer, precisamos estudar. Esta é a provocação. Uma outra dimensão, que aí não é só o Rio de Janeiro, mas é necessário que isso seja pontuado em nossa cidade, é entendermos o crescimento de adesão religiosa, evangélica, de fundo pentecostal e neopentecostal. Esta é uma realidade dessa cidade. Esta é uma realidade das mulheres que residem nos territórios de intervenção do CRAI. E nós precisamos entender isso. Não estou aqui querendo sinalizar que a religiosidade, entendo como a dimensão da cultura, é nefasta à vida social. Não é isso que eu estou falando. Estou querendo dizer que nós precisamos entender isso. No Brasil, houve, está em processo uma transformação do paradigma de país católico. Já não é mais as estatísticas de luz. Mas vamos ver a próxima referendo isso. É necessário entendermos. São redes locais que, muitas vezes, apoiam essas famílias e essas mulheres. E mais do que isso, o conjunto dos trabalhadores da política de assistência social, a Simone ontem fez um quadro do pessoal de nível médico, universitário, nível fundamental. A história de construção da proteção da assistência nesta cidade se deu pela atuação dos movimentos sociais, que pressionaram o governo público e criou-se o lugar, ou a categoria agente comunitário. Pessoas que estão nessa trajetória da implementação da política nesta cidade, que foram ao longo dos anos se capacitando, se escolarizando. Hoje nós temos pedagogos, assistentes sociais que vêm daquele movimento. Mas temos também as outras pessoas que não puderam, por suas histórias de vida, acompanhar esse processo de escolarização. E são nossos colegas de apoio e que estão no CRAS e que, muitas vezes, são os que recebem a população quando chega. Esses também sofrem, porque também moram nos territórios de concentração da pobreza, o rebatimento tanto da violência quanto desse novo caminho da religiosidade nacional. E aí, temos que ter cuidado para que a política, por essas influências, não seja norteadas por questões outras que não a questão do direito. É um reflexo disso. Então, são questões muito complexas e contraditórias que estão no nosso cotidiano e que nós temos que ser provocados para conhecê-la, para compreendê-la, para construirmos, então, formas de intervenção adequadas. Em que caminho? Em que dimensão? Na dimensão que está lá inclusa na concepção que a gente quis demarcar na política e nos suas, que é a concepção de direitos. Sim, com o outro. Essas são questões que eu creio que possam passar por outras regiões do país, mas que no Rio de Janeiro assumem esse lugar quase que paradigmático, a violência e esse novo movimento da religiosidade. É importante também que a gente entenda que é necessário também nos colocarmos e questionarmos novas formas de procedimentos metodológicos de trabalho junto com essa família. Muitas vezes eu ouço algumas colegas, por conta da ideia anterior da produtividade, dizer que visita domiciliar é mero controle institucional sobre as famílias. Discordo. Depende do objetivo que você vai traçar para uma visita domiciliar, da forma como você vai fazer, do diálogo que você vai ter com a família. Portanto, eu acho que a Regina me trouxe muito bem. Nós vamos trabalhar com uma concepção de subalternização dessa família, a partir do lugar de que ela é falida, ela não deu conta, dentro da deário burguês que ela que tinha que dar conta, ou nós vamos trabalhar com essa família, enquanto sujeito de direito, enquanto ator político que merece o diálogo com a gente, merece a nossa parceria e o nosso cuidado e a nossa atenção. Gente, eram essas provocações, vamos ver se no debate a gente aprofunda mais. Obrigada. Obrigada.